Um soldado israelita, ele é cheio da unção Vai pra guerra preparado em constante oração Já sempre com sua espada preparada em suas mãos Vai dando o primeiro passo, se inicia toda ação Apocalipse capítulo 3 verso 20 Eis que estou a porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e se arei com ele Se arrependa pecador de todo o seu coração Se conduza o caminho que te leva a salvação E aí MC Pira Fogo, este é o ritmo meu irmão E pra começar a festa o pecador se arrependeu Ele morre para o mundo e pra Cristo ele nasceu Isso quer andar na luz, isso sim é que é vida Pois deixou a escuridão, é motivo de alegria Joga vai pra lá e pra cá faz o passinho Passinho do israelita Agora sente o novo clima Joga vai pra lá e pra cá faz o passinho do israelita Oi esse hit contagia Joga vai pra lá e pra cá faz o passinho do israelita Tá, 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 tá Agora sente o novo clima Joga vai pra lá e pra cá faz o passinho do israelita Tá, 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 tá Oi esse hit contagia Joga, 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 joga Vai pra lá e pra cá faz o passinho do israelita Tá, 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 tá Agora sente o novo clima Joga vai pra lá e pra cá faz o passinho do israelita Tá, 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 tá Oi esse hit contagia E aí, MC, Felipe, SP, tamo fechadão, neguinho, é nóis E aí, MC, Felipe